O que é que nós temos de ter atenção em relação à respiração é que pessoas que têm problemas de pressão alta, por exemplo, não podem reter muito tempo a respiração. Temos de ter isso muito em conta, porque pode ter problemas, precisamente, pode ser de sangramento, mas as pessoas, vocês têm de perguntar sempre aos vossos alunos, quando fazem respirações lentas ou quando vão prolongar muito tempo de retenção, dizem se eles não têm problemas de pressão alta, pressão baixa, porque isso influencia muito. A respiração, ela vai influenciar muito na frequência cardíaca, na pressão cardíaca. Nós vamos ver muito isso. É muito fácil de medir isso hoje em dia, mas a pessoa tem de ser, se ela tiver um orientamento, é de ter atenção para não reter muito tempo a respiração. Isso é muito importante. Se precisam mesmo de ter atenção aos alunos, tem muitos alunos que não nos dizem, eu sei, infelizmente, porque as pessoas têm vergonha ou têm um pouco de complexo de falar, ah, não tenho problemas, mas tentem falar com os alunos e dizer, se vocês tiverem algum problema no final da aula, podem vir falar comigo, ou antes de começar a aula, falem comigo. Quando temos o nosso estúdio, que é nosso, o estúdio de hoje é mais fácil, porque o acompanhamento é mais personalizado. Mas quando vocês dão aula numa academia, ou quando damos aula num lugar, numa empresa, que não conhecemos muitas pessoas, temos que ter muita atenção e explicar ao início. Se vocês não se sentirem bem, reduzam o ritmo, passam respirações normais. Temos que ter sempre a ter atenção. Lembrem-se que nós não temos uma formação médica. Isso é muito importante. Então, temos que sempre aconselhá-los. Se já tiverem problemas, elas, quando se tiver uma sensação de mal-estar, que façam uma pausa no exercício e depois retomam devagar. Mas é sempre ter atenção para ver se há algum problema. Mas pode ser, por exemplo, devido à pressão alta, mas não deem a vossa opinião. Digam-se, se houve, se há um problema desse, ele vai consultar o médico e depois falar com vocês em privado, em particular, para não misturar com os outros alunos, porque a pessoa pode não se sentir bem a falar à frente dos outros. Legenda Adriana Zanotto Amém.